Do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 7 de outubro, sábado, vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã, são 5 horas em ponto e você vai conferir as principais notícias, lembrando o seguinte, essas notícias elas desaparecem rápido, viu? Notícia aqui ela não demora, toda hora a gente está atualizando, então o que você está vendo agora, daqui a pouco não estará mais aqui, é claro que vai estar no portal, no arquivo, mas no destaque com certeza não, porque aqui dinamismo é a palavra de ordem, certo? Então vamos aqui para os destaques, primeiro destaque, página de amigos com Santiago, quase 4 décadas de amizade, sempre que a gente vai interessando e tem a oportunidade de encontrar pessoas que fazem parte da nossa história de vida, principalmente da juventude, a gente registra esse encontro, porque quase 40 anos depois eu estou aqui chamando vocês de amigos, imagine o quanto que eu não gosto das pessoas que eu chamo de amigo há mais de 40 anos, né? Santiago é um deles, é oficial da PM, gente muito boa, então está aí feito o registro, no nosso segundo destaque, comandante, comando do TC BPM reúne oficiais para avaliar as ações de cada sessão por eles gerida, é uma inovação aí do comandante, tenente-coronel Gilson, que a cada 30 dias, cada oficial faz um relatório de sua área, do seu setor, da sua sessão, ou companhia, né? Tempo usado no quartel, para que faça avaliação individualmente de cada setor, vê os problemas, buscar soluções e o comandante dá o direcionamento para cada uma. Muito louvável essa iniciativa e proveitoso o resultado. Terceiro destaque, olha só, há 16 anos a gente perdia esse expoente da comunicação, que exatamente às 5 da manhã começava o seu programa, né? Emílio Donato, se ainda estivesse entre nós, Emílio Donato completaria mais um ano de vida. Ontem ele teria feito 70 anos de idade. Faleceu aos 56, muito novo, mas ainda hoje é lembrado pelo grande serviço que prestou na comunicação. Quarto destaque, José Bruno dos Santos, um imortal quase centenário. Parabéns e feliz aniversário. Ontem o senhor Bruno completou 99 anos de idade e está aí comemorando com a família, com os amigos. Parabéns, senhor Bruno. E, literalmente, muitos anos de vida aí para o senhor. Quinto destaque, repórter cinematográfico Lulinha e suas imagens espetaculares. Olha só, gente, aí é a imagem do sol em pleno meio-dia, feita aí pelo nosso amigo Lulinha, um grande profissional de imagens. É advogado, é de esportista, o cara é polivalente. E, para encerrar, neste sábado, 7 de outubro, tem reunião de alcoólicos anônimos. Participe. Aí você vê o local e ora e sinta-se convidado. Muito obrigado a cada um de vocês. Daqui a pouco esses destaques serão substituídos. Aliás, a partir de agora. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Mas eles ficam no arquivo, né? Basta rolar a barra de enrolamento. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Para a sua hora, está 124 horas com você. Obrigado. Obrigado.